Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora da Deniziane Ferreira. O que vai acontecer depois que ela saiu do BBB com a mesa cósmica cigana? Qual a frequência que ela vibra? Está em 9 mil hertz. Qual a cor da hora dela? A cor verde, a energia. Olha só, a energia da ganheira. Verde, olha só. Vamos ver como é que vai ficar na parte do trabalho para ela, pessoal. No trabalho, é só ela focar naquilo que ela quer. Na espiritualidade, as coisas são cortadas e são mostradas para ela o que está acontecendo. E também mostra para ela como ela não deve ser atrapalhada, porque ela tem a proteção. Tem a energia também de Momoyochum, tem a energia da cegonha. Na família, algumas coisas estão minguando na vida dela, mas o sol está mostrando quem são as pessoas. Na prosperidade, um homem ajudando ela. Na proteção, a energia das águas. No relacionamento, mudanças, viagens. Na vida passada, uma união que ela precisa resolver alguma coisa do passado, com uma parceria, alguma coisa. Dos amigos, novos amigos surgindo. Da magia, tem alguma coisa para ela não ir para frente em nenhum fato, especialmente no amor. Na saúde, ela está sofrendo um pouco com a energia do coração, ou alguma coisa assim, abalou ela, mexeu com ela, né? E ela ficou muito sensível, né? Mas ela deve fazer alguns exames, tá? E aí sim, ela vai ter a abertura dos caminhos, né? Aqui mostra realmente ela tendo que fazer exames. A espiritualidade está ajudando, então, ela tem algum problema de saúde que precisa ser resolvido. a Deniziane Ferreira, do BBB. Para você que assistiu até agora, eu vou deixar para vocês aí uma pergunta totalmente gratuita. A minha equipe está deixando o link aí para vocês, tá bom? E aí E aí E aí